O desrespeito com o meio ambiente está em todo lugar. A reportagem da Rádio Mais FM foi chamada por moradores dessa rua, da chamada Rua Beira Rio, que fica aqui ao lado da ponte metálica, da ponte Demócrito Rocha em Iguatú, para denunciar um verdadeiro absurdo em relação às margens do rio Jaguari. Observem, senhores, que nós estamos a poucos metros do leito do rio e olha só a quantidade de entulho de lixo que é jogado aqui. Nesse momento aqui, tem um senhor que está encostando aqui uma carroça. O senhor vai recolher esse sofá velho? É, mandaram eu levar. E ele serve ainda? É para um rapaz que conserta lá na Vila Moura e mandou eu pegar ele. Provavelmente ele vai consertar para vender ou para usar, né? Para usar ou para vender. O senhor coloca lixo aqui? Não. Nunca colocou? Nunca coloquei. O senhor está vendo aí o desrespeito aí? É, é demais mesmo. E aí gera transtorno, principalmente para quem mora nas margens do rio. É um absurdo. Estava com 37 anos que eu moro aqui, eu nunca tinha visto isso, não, mais de um ano passado para cá, mas também nessa rua aqui, e garanto que não é nenhuma sacola, é tudo da colar. O pessoal que mora lá joga aqui? É, todo mundo que mora para lá, traz esses entus aqui, não tem nenhum saquinho desses daqui, olha os saquinhos deles ali para o carro pegar. Certo. Toda rua, todinha aqui, não é um farelo aqui, tudo é jeito daquelas outras ruas. O pessoal daqui acondiciona o lixo em sacolas e aguarda a passagem do carro? É, e aqui é carrocedo direto, botando aqui, chega aí e joga aí no meio da rua, em qualquer... A senhora se sente incomodada com essa situação do lixo aí? Sinto, porque por causa do lixo e por causa do campo que não tem onde eles brincar de bola. Falta um lugarzinho de lazer para as crianças? Com certeza, que é a confusão, porque os vizinhos reclamam por causa da poeira, então aí fica aquela confusão, aquele pobrezinho. É rato de dia mesmo, correndo dentro de casa, quando a gente entra dentro de casa. Rato de barato, por causa do lixo, né? Porque aqui só incomoda o quê? O que não presta. É rato, é barato, é cobra. A gente está mostrando aqui, esses adolescentes, são jovens da comunidade Beira Rio, são estudantes, e eles pediram para fazer uma reivindicação em relação ao espaço de lazer aqui desse bairro. A gente pode até mostrar aqui, mostrar aqui para o pessoal ver, essa área aqui que está coberta pelo mato, era uma área de lazer aqui dessa comunidade, eu me lembro. É por causa que nós estávamos todos tentando farrer o campo, aí veio os moradores aqui, né? E não deixou nós fazer, né? Fomos tentar farrer em outro canto, aí eles até deixaram. Mas só que tem cobra, tem tudo, tem tudo para nós limpar. Mas joga bola aí, quebrou. Vocês gostam de futebol? Machucou o dedo aí? Fui, com nós coisando aí. Vocês gostam de futebol? Gosto. Vocês estudam onde? Albarau. Todo mundo estuda lá? É. Em que sério vocês estão? Estou no oitavo ano. Oitavo? Oitavo. Oitavo também? Sétimo. Sétimo ano. E aqui, vocês moram aqui perto? É, moram aqui. Moram aqui perto. Então, isso aqui é o único espaço de lazer que tem. Aí o pessoal ainda, por gentileza, ainda colocaram essas maneiras aí. Tem o lixo ali. Tem o lixo ali. Tem o lixo ali. A CIDADE NO BRASIL